Fala, Tanquinho e Tanquinha! O tempo está correndo, logo a gente está fechando as vagas para a nossa última turma do ano do Método Moda. Mas o que eu quero dizer hoje não é sobre o programa, é sim fazer uma reflexão para você, para pensar na sua alimentação e na sua saúde. Você pode entrar no programa, e nesse caso a gente começa juntos na segunda-feira, e vai ser maravilhoso ter você junto com a gente, ou você pode deixar para depois. Está tudo bem em qualquer caso. O mais importante é que você perceba que é importante fazer alguma coisa pela sua saúde agora. E por quê? Porque mesmo se você não estiver pensando nisso, se você falar vou deixar minha saúde, minha forma física para depois, vou deixar para o ano que vem, vou deixar para quando tiver mais tempo agora, está corrido. Eu quero te lembrar que você pode decidir isso, só que o seu corpo, a sua saúde não esperam. Cada dia que você está vivendo sem endereçar isso, cada refeição que você faz, tudo isso está influenciando os seus resultados, está influenciando no fato de você emagrecer ou engordar, de você melhorar a sua saúde ou alimentar potenciais doenças. Deus me livre, vou até bater na madeira aqui, porque eu não quero nada de mal com você. Só que a verdade é que, quer você queira, quer não, olhar para isso é fundamental você entender que tem consequências. Eu ouvi uma vez uma frase que diz que a gente pode ignorar a realidade, mas fica muito difícil ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, o que eu imagino com essa frase é uma pessoa se alimentando mal todos os dias e fingindo que nada vai acontecer. Ela pode fazer isso, só que, cada vez que ela for ao médico, fizer exames de sangue, ver que está aí com pré-diabetes, subir na balança e ver que o peso está aumentando, perceber que as roupas antigas não cabem mais, cada vez que ela se deparar com as consequências de ignorar a realidade, ela vai perceber que não funciona tão bem assim. O mundo funciona de um certo jeito, os nossos corpos, a fisiologia humana funciona de um certo jeito e não tem pensamento mágico que vai mudar isso. Portanto, é fundamental você endereçar isso, você olhar para essa questão e aprender as regras desse jogo para você conseguir emagrecer, melhorar sua saúde e manter isso a longo prazo, sem que seja um sofrimento. Sabe, as pessoas pensam que dieta é muita restrição, mas eu quero trazer duas reflexões para você. Sim, dieta do jeito que a maior parte das pessoas faz é muita restrição e é insustentável. Você provavelmente já tentou alguma dieta no passado, insustentável. E olha onde isso te trouxe. Certamente, fazer mais do mesmo não é resposta. Você realmente acha que as pessoas que mantêm a forma a vida inteira vivem nesse mundo restritivo? Com certeza não. Muita gente pergunta do nosso estilo de vida. A gente segue ele há nove anos. Nove anos desde que a gente mudou a alimentação e seguiu os princípios, foi refinando os princípios que a gente vive hoje. Sem deixar de ter exceções aqui e ali, sem deixar de tomar uma boa taça de vinho, aproveitar um churrasco, aproveitar para sair da dieta mesmo. Pisar na jarra, comer doce. Com o método. Com o método certo você pode ter tudo isso. E é isso que eu quero te convidar para entender. As regras desse jogo. Aprende a jogar com as regras a seu favor que tudo vai ficar muito mais fácil. Como eu mencionei, a gente está nas últimas vagas do método moda. Se você quiser a nossa ajuda para te passar esse método passo a passo, ter o nosso suporte no WhatsApp, interagindo com a gente diariamente. A gente vai ajustar os seus pratos, os seus hábitos, a sua rotina. A gente vai falar com você, interagir. Vamos ter encontros online, ao vivo e muito mais para poder te ensinar esse método pessoalmente. Se isso é do seu interesse, toca no link que eu vou deixar aqui embaixo. Agora, se não é o seu momento, se realmente não tem como, se você não vai ter tempo ou dinheiro para isso, embora não sei se tem alguma coisa mais urgente ou mais valiosa do que a saúde. Se você decidiu que não é o momento, está tudo bem também. Talvez a gente tenha outras turmas do método moda no futuro. Talvez não. Mas eu te peço para que você comece a pesquisar hoje. Vai no nosso canal do YouTube, Senhor Tanquinho, digitar por extenso. Vai no nosso Instagram, Senhor Tanquinho, também tudo junto e por extenso. Leia os conteúdos lá, assista aos vídeos, faça alguma coisa por você hoje. Se você quiser a nossa ajuda de perto, passo a passo, resumido, mais rápido, mais efetivo, entra no método moda. Se não, vai nos recursos grátis, mas não deixa de cuidar de você hoje. Você, a sua saúde, o seu corpo onde você habita e vive na Terra, é a coisa mais importante da sua vida. Não deixe isso para depois. Só é isso que eu te peço.